Você conhece um projeto em alvenaria estrutural? Sabe me dizer se é possível a gente utilizar a mesma fundação que concreto convencional? Será que eu consigo uma residência 100% em alvenaria estrutural? E quando é necessário eu colocar um pilar na alvenaria estrutural? Essas são algumas perguntas que eu recebo muito aqui nas redes. Então vamos conhecer um projeto em alvenaria estrutural completo, uma residência de alto padrão, que muitas pessoas ainda têm a cultura de que a alvenaria estrutural é apenas para casas populares, mas não é, pessoal. A alvenaria estrutural é uma excelente opção para quem procura eficiência construtiva, mais rapidez e mais economia na estrutura. Eu sou o engenheiro Silvio Felipe e você é muito bem-vindo aqui no canal Engenharia Ativa. Bora lá! Fala, pessoal! Estamos aqui num projeto, tá? Esse aqui é o projeto do nosso curso que está sendo lançado hoje, exatamente na data de hoje, tá bom? Nele eu ensinei a projetar todos os aspectos desse projeto, desde o cálculo manual, a utilização com planilhas, a automatização e o seu detalhamento. Então se você quer aprender a projetar estruturas como essa, o link vai estar aqui na descrição, beleza? Primeiramente, qual que é a dúvida que as pessoas têm? Ah, alvenaria estrutural, eu posso ter vãos grandes? Pode. Dá uma olhada nessa parede 3. É claro que para isso a gente precisa mesclar os tipos de estrutura, beleza? Aqui a gente utilizou uma viga para suportar um vão de 4,75 metros, que é um vão bem considerável e ainda tem viga chegando. Se a gente olhar a planta, é exatamente essa viga aqui, V01, tá? Ali chega na parede 8, chega V01 e V02, tá? Dessa maneira, lança a carga pontual aqui. E para a gente ter um vão livre na parte de baixo e não perder toda a proposta do projeto arquitetônico, que seria isso aqui, a gente mesclou nessa área. Porém, se a gente comparar a quantidade de vigas de um projeto comum, que seria todo o contorno a isso, a diferença é muito grande. Se a gente sobe para o próximo pavimento, o superior, fica mais misto ainda. Lembrando que você ainda pode ter alvinarias de fechamento. Não precisa ser todas as paredes em alvinarias estrutural. Você consegue ter algumas paredes, tá? Feita com vedação, informa o cliente, entrega o projeto estrutural, deixa indicado, porque se ele precisar modificar, alterar ou ampliar alguma coisa, ele pode tirar. Por exemplo, aqui na suíte master, né? O quarto principal. Ele tem um banheiro, é uma suíte, correto? Se por algum motivo o cliente desejar ampliar o quarto e não quer mais banheiro, ele simplesmente tira essa parede, porque ela não é estrutural. E a gente faz isso justamente para buscar mais economia ainda. Porém, todo o perímetro, parte de cima e a cobertura é feita em alvinarias estrutural. Então, traz aí uma eficiência construtiva muito grande, beleza? Sempre é bom a gente mesclar de acordo com as necessidades. Mas e aí, até que ponto eu posso utilizar viga e até que ponto eu utilizo apenas verga? Aqui é um vão de 2,26, correto? Nesse vão, a canaleta passa, funciona muito bem. Aqui a gente tem o efeito arco, né? Que vai ser aplicado a essa verga, então a gente só tem o peso próprio. A viga vai fazer a distribuição nos pontos de graute. Temos aqui outras aberturas também, que passa somente com canaleta. Mas a gente tem o vão de 3,61. A gente tem lá o de 4, pouco, e tem esse de estreia, que é uma porta. Então, a gente precisou trabalhar com viga. Por que foi essa viga desse tamanho, Felipe? Simplesmente para casar com a modulação. E a vantagem é que, dessa forma, eu utilizo menos aço. Usei mais o concreto, trabalhei mais a compressão, trabalhei a resistência, a tração do concreto também. E a gente desonera a viga. Dessa maneira, a gente tem uma estrutura econômica e modular, para eu não precisar cortar bloco. Já que eu vou ter que fazer forma para essa viga, então eu evito cortar o bloco em cima. Que, para a gente, traz um benefício muito grande. Tranquilo? A parede 8. Você lembra daquela parede que recebe as duas vigas aqui? Felipe, eu posso lançar uma viga direto na parede, no sentido contrário? Pode. Porém, dois cuidados. O primeiro, que é o Maia, tem até a carga que chega nele. Uma carga de 26 kN e a outra de 31. Isso, em peso, quer dizer 2,5 toneladas e aqui 3,5 toneladas. Está chegando pontual. Aqui, eu criei o coxim. O chamado coxim. O coxim é feito para absorver a carga da viga. A viga é essa linha aqui, que está em azul também. Então, eu criei esse trecho maciço para a gente não ter problema de fissuras na alvenaria e porque a alvenaria não é capaz de exportar essa carga pontual. A distribuição de cargas na alvenaria acontece em um ângulo de 45 graus, pessoal. Mais ou menos isso aqui. A grosso modo, seria isso. Beleza? Aqui, ó. Ou seja, a carga que está chegando aqui vai distribuir em toda essa área embaixo. Então, aqui eu estou super tranquilo. 3 toneladas distribuindo em uma área de uns 3, 4 metros. Bem tranquilo. O bloco tem uma resistência mínima e a compressão de 3 MPa. No caso, com todas as ponderações, chega a 2, 2.2. Então, vai ter uma resistência boa, tá? Eu tenho uma área maciça de graute que vai dobrar a resistência do meu bloco, tá? Eu sempre gosto, quando a gente chega numa carga pontual, independente se ela é muito alta ou muito pequena, deixar todo grauteado com aço para evitar movimentações, deslocamentos desnecessários. Então, a gente consegue travar aqui a alvenaria e recebe a carga. Lembrando que essa viga, ela não transmite momento, tá? Ela é trabalhada para não transmitir momento. V01 e V02, tá? Aqui, ó. V01 e V02. Tanto que o arranque dela é pequeno, 16, o gancho. Então, a gente tem uma ferragem maior aqui na base, tá? Temos dois ferros. Dessa configuração. Dois de 12 e dois de 10 em cima, beleza? E a ferragem aqui no centro, justamente para receber a viga que vai chegar. Aqui ficou mais pesado, porque a gente tem essa viga que gera um momento nesse apoio aqui. Aqui, ó, em cima, né? Então, ele não transmite para o pilar, mas ele quer, como é uma viga bi-apoiada, ele vai querer puxar, querer arrancar, tá? Dessa maneira. Acabou ficando mais pesado aqui. E temos a ferragem embaixo que dá uma rigidez melhor para a nossa estrutura. Então, aqui o apoio 8, que é a parede 8, ela não vai receber momento. A gente não pode transmitir para a parede. Ela não tem rigidez suficiente para receber também. O que mais que a gente queira transmitir, não consegue. É impossível. Lembre-se de... Você transfere nesses casos aqui, ó. A viga em cima aqui. Aqui, ó. Aqui, sim. Essa viga V01 está transmitindo todo momento para a parede 104. E está gerando a flexocompressão. Porém, é muito pequeno essa flexocompressão que está gerando. Então, ela absorve bem, até porque a viga está comprimindo essa ponta. Então, aqui é zero, certo? Aqui não limita para cima. Então, daqui para baixo, é um gradiente de esforço, de compressão. Tanto que quando a gente calculou essa viga V101, a gente tem uma reação aqui e uma reação maior aqui. Então, a gente gera um gradiente de esforço para analisar se o bloco resiste. Tá bom? Outro detalhe muito legal desse projeto, que é a utilização de um único pilar. Tá? O P01. Por que que eu coloquei o P01 aqui, pessoal? Eu tenho um vão, um vão livre aqui, de 7,56. Aqui é a garagem. Lajinha pequena, sacada apenas, não tem sobrecarga alta. Porém, é um vão de 7,56 metros. É um vão de respeito. Então, para mim, não onerar muito a viga V04, né? Vamos lá na V04. Para que ela não ficasse muito pesada, né? E não lançasse momento. Inclusive, tem um detalhamento que eu falo sobre essa viga aqui, que é bem legal. Por quê? Se eu não engasso no pilar, o pilar eu consigo puxar momento por ele. Ele tem rigidez e ferragem. Então, eu lanço momento no pilar para desonerar o outro lado da viga. Eu precisei, porque daí eu tenho uma viga, ela tem uma inércia muito boa, 40 de altura por 14 de base. Então, ela não transfere momento para o apoio 24. Esse apoio 24 seria a parede aqui, a parede 7. Então, a parede 7 recebe, tem 74 com o trecho de engastamento dela. E o pilar, por mais que o pilar seja menor, a gente consegue uma transferência de momentos para o pilar apenas, tá? Aqui é rotulado e aqui é engastado. A gente tem um trabalho legal nessa viga. E a V06 também ajuda a suportar ela. Então, a gente tem um vão livre mesmo de 581. Tranquilo? Ah, e a fundação. Alvenaria estrutural. Eu posso trabalhar com fundação igual ao concreto armado? Pode. Ou você tem um chamado pavimento de transição. Que, no caso, foi a própria fundação. Aí é comum, tá? Viga baldrame. Só que as vigas baldrame, elas têm uma ferragem mais pesadinha, pessoal, tá? Tanto que eu trabalhei com a viga de 40. Eu padronizei o tamanho das vigas de 40 com questões executivas. Então, a gente trabalhou mais a parte de aço. Dessa maneira, ela recebe todo o esforço distribuído das paredes, tá? Carga distribuída. E lança pontualmente na fundação. Aí, a fundação optamos por estaques cavadas sobre blocos. Né? Você poderia utilizar sapatos isoladas sem problema também. Poderia usar radier. Se você utilizar o radier, você não precisa nem das vigas baldrame, tá? A alvenaria estrutural pode ir em cima dela. Que vai ficar show de bola. Chique. E a fundação aqui, as estacas. Aí não tem segredo. Está a estaca escavada, né? O que tanto é uma estaca de valor mínimo de 10 metros. A gente precisou de uma resistência próxima a 15 toneladas. O solo tem as características que nos vai atender dessa maneira. Aí é o cálculo de fundação. Beleza? E a armação dos blocos. Esse é um projeto de residência de média, alto padrão, em alvenaria estrutural. Um projeto simplificado. Claro que, se você vai apresentar para o seu cliente, vale a pena colocar mais detalhes, né? Informações. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado. E se você quer aprender a projetar estruturas como essa, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Beleza? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E tchau.